E aí, minha gente? Vocês estão bem? Eu falei na abertura do vídeo de um lugar bem aleator aqui, né? No quarto. Hoje é dia de experimentar a tal da batatinha, que eu vinha compartilhando com vocês aí. Eu até postei essa semana a gente colhendo elas e hoje vou compartilhar com vocês, a gente temperando e experimentando. E aí, será se tá boa? Já adiantando aqui pra vocês, eu já gravei, já filmei tudo, já experimentei e tudo mais. Inclusive, gente, a gente deixou pra minha mãe cozinhar a batatinha pra gente experimentar, né? Porque eu não faço ideia quanto tempo demora no fogo, ela já é acostumada a cozinhar, ela vai cozinhar e vai dividir aqui, né? Demora todo mundo pertinho, as receitinhas sempre ficam por conta dela, né? Aí é isso, minha gente. Vamos acompanhar! 11 horas da manhã, minha gente. Poucos minutos já tá com cheiro de batata já no ar. E essas panelas, essas tampas aqui pra o vento não pegar no fogo. E economizar o gás, ó. Daqui a poucos minutos já vai tá bom, porque, tipo, pouquíssimo tempo ela cozinha, porque é muito pequenininha, né? Tirar da pressa lá. Agora é trabalhoso pra te cascar, viu? Esse casca. É trabalhoso, tá vando nesse pra te cascar, ó. Com certeza. Na medida, mãe, como é que pode? Tá vendo aí? Aí, agora a gente vai... Muda de cor, né? Ela é bonzinha. Olha a cor que fica. E o cheirinho de infância. Mas o cheiro é diferente, né? Pronto, aí só é de cascar. E pão dos adubes, tome na boca. Pronto, mas deixa elas aqui. O que, Cardu? O anaconda. O anaconda? Cadê? Ó, eu vou deixar aqui esfriando. Não, cadê? Bom, minha gente, eu fui descascar, né? Fiquei com essa função. Eu não sabia quanto tempo passava no fogo. Aí eu... Minha mãe cozinhou e eu fui preparar, né? Os temperos dela. E, gente, ela é muito ácida, sabe? Ácida não, não sei se é sua palavra. Se você comer ela assim, com a casca, a gente sente aquele queim... Tipo a queimação mesmo, sabe? Quando ela desce pela garganta. Agora, a batata em si, ela é muito boa. É por isso que tem que descascar bem, né? Bom, gente, pra temperar, eu vou colocar quinto. Ignora aqui a gatoca toda embrulhada. Colocar quinto. Muito bom. Eu vou prender que foi pouquinho, né? Na verdade, pra mim, isso ainda é muito, né? Eu achava que ia ser bem menos. Já tá lavado o quinto. Inclusive, tirado aqui do pé, né? Montado e colhido aqui mesmo. Se eu sou quem eu sou É porque você chegou Eu esquecendo que tá filmando. Sensibilidade tátil. Tudo que pegar tem que lavar a mão. Fim também é assim. Ai, detesto descascar, filha, essa casca. Vai, 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 a cebola também. Já escorre a água E agora eu vou cortar o alho. Agora, a batata, a casca dela, ela dá uma... Se a gente comer ela, a gente sentir uma queimação, sabe? Não é a queimação, tipo, azia. Eu diria outro tipo de queimação. Tipo, porque ela é ácida, não. É ácida mesmo, sabe? É na hora que a gente come Que a gente sente ela queimando na garganta Mas não fica queimando, sabe? Aí é isso Pronto Agora Eu lavo nas mãos a cada segundo Agora a cebola Ai, já escutou ele, cora ele. Hummm 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto